Vamos orar por ela, amém? Estenda as suas mãos pra cá. Pai, eu te agradeço especialmente essa tarde, é a nossa primeira administração no ano, é a nossa primeira administração juntos no ano. Eu te agradeço por esse presente que o Senhor nos deu como casal, de poder estar na Tua casa, Senhor. Eu sei que não tem acaso, foi o Teu plano que preparou tudo isso, e eu te agradeço por cada uma das pessoas que o Senhor juntou aqui. Eu oro pra que o céu esteja aberto, como nós profetizamos aqui agora, pra que o Senhor venha receber aquilo que é Teu dentro de nós. Eu oro pra que o Teu Espírito Santo flua através da vida da Alie, pra que ela entregue aquilo que está no Teu coração, eu oro pra que toda visão, que toda inspiração, toda impressão que o Senhor colocou dentro dela, possa ser transmitida com clareza e graça. Eu oro pra que o Senhor potencialize tudo que a Sua filha carrega, entregue por Ti, pra que sirva o Teu corpo, pra edificação da Tua casa. Eu abençoo a minha esposa, declaro que ela está guardada, que ela está protegida, e que ela é ungida, e que ela é uma boca de Deus na terra. Em nome de Jesus. Ganhei até um beijinho. Glória a Deus. Quando a oração começa a ficar constrangedora e tem muito elogio, né? Aí, o beijinho foi pra finalizar. Tipo assim, acaba logo que eu já estou com vergonha. Não, mas o beijinho, a gente tem beijinho toda hora, amor. Né? Tem que ser assim, tem que regar, igual plantinha. Tem que regar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Glória a Deus. Né? Eu cresci vendo meu avô e a minha avó. A minha avó faleceu faz um ano, um pouquinho. E os meus avós, eles foram casados por, acho que 65 anos, 67 anos. Tipo assim, bastante tempo, mais que 60. E ela, e era todo dia, eu via eles, eles, tipo assim, só que era constrangedor ver seus avós se beijando, né? Tipo, não é uma coisa que você está muito acostumado. Tipo, e o meu avô e a minha avó, eles se beijavam toda hora. E era assim, era assim. Eu já falei, eu já falei que eu te amo hoje. Ah, já falou, falou que aí eles tentam me dar um beijo. Aí era sempre isso, aí eu falava, ah, que saco, vocês estão sempre se beijando. E aí eu vejo eu fazendo a mesma coisa. Fala, amor, eu já falei que eu te amo hoje, então dá um beijinho. Sabe, às vezes aquela coisa que a gente acha ruim, que os outros fazem, a gente acaba fazendo igual. Quem já fez? Sabe aquele grito que a sua mãe dava, que aí você dá igual, você fala, nossa. Sabe aquela coisa de pregador que fala, vira para o irmão que está do seu lado, que você não gosta, que faz com você? Quem é que não gosta, que faz? Eu não gosto. Só que aí quando eu estou pegando, eu falo assim, ó, vira para o irmão que está do seu lado e fala. Agora para quebrar o gelo, vira para o irmão que está do seu lado e fala, é só para quebrar o gelo que ela falou isso tudo. Bom, mas vocês não estão com gelo nenhum, vocês estão aqui desde quinta-feira. Não precisa quebrar gelo nenhum, quem está vindo todos os dias? Glória a Deus. Se você veio só para ver eu e o Rodolfo, perdeu a melhor parte, que para mim o Leandro Vieira, tirando o meu pastor Luiz Hermínio, é o melhor pregador do Brasil. Eu acho. Olha, alguém tem que tirar uma foto, porque não é toda igreja que tem isso. Porque se não for para tirar foto, nem precisa fazer nada, né? Não consigo tomar. Calma aí, está entupido. Tipo, é só para a foto. Essa é boa, amor, só para a foto. Agora eu quero tomar. Não dá para tomar. Amor, tu resolve isso, o homem sempre resolve. Os homens são esses os ilusionadores de problema. Mas enfim. Agora eu vou tomar que eu estou com sede de verdade. Mas vocês estão vindo todos os dias? Glória a Deus. O anjo da lista de chamada estava lá na frente, anotou teu nome? Glória a Deus. Porque assim ó, não basta só vir, tem que fazer valer. Amém? Repete para você mesmo. Não basta só vir no culto. Tem que fazer valer a pena. Porque você, eu descobri uma coisa. O meu microfone está apetando um pouquinho, não foi isso que eu descobri. Eu descobri que tem coisas que a gente não basta só saber. O que você precisa não é de mais uma palavra. O que você precisa não é de mais uma pregação. O que você precisa não é mais um culto. O que você precisa não é mais um jejum de Daniel. O que você precisa é tomar a decisão todos os dias de ser mais parecido com Jesus. E o que acontece é que a gente ouve tanta palavra, a gente ouve tanto louvor, a gente vai em tanto culto e não muda. A gente trata Deus como se fosse um Papai Noel que faz a lista de pedidos. Ou quem aqui, no começo do ano, se sente culpado. Nossa, tem que fazer um planejamento anual. Eu me vi me sentindo culpada que eu tinha que fazer um planejamento. Eu estava falando com a pastora e com a irmã. Como é que é teu nome, irmã? Daniela. Estava falando com a pastora e com a irmã Daniela. Que eu e o Rodolfo estávamos conversando esses dias. Ah, agora você tem que tomar, né? Vamos ver. É um canudão, tá bom? Que eu e o Rodolfo, a gente está... Eu não sei se é síndrome de culpa das férias ou o quê, ou se é o fim do ano ou o começo do ano, não sei. A gente sentiu ao mesmo tempo de fazer um jejum. E eu particularmente acho, depois tu me corrija, tu vai pregar mais tarde, tu me corrija o que tu achar que está errado. Eu particularmente acho que da parte dele é um pouquinho de culpa. Tipo, nossa, eu desfrutei tanto das minhas férias que eu estou tão carnal surfando todos os dias que eu preciso ficar um pouquinho espiritual. E a Elígia guardou essa na manga. Amor, tu sabe, eu te amo, namorozinho. Eu, já é pelo simples fato que o quê que acontece? Daqui a 10 dias eu vou fazer 40 anos. Não parece, né? Tipo aquela que não tem elogio, eu mesmo se dá. Mas enfim. E 40 é um número profético. Eu falei, nossa, eu preciso começar meu aniversário. Eu não tenho essa parada com o negócio do começo do ano. Eu tenho esse negócio de começar o ano, o aniversário é primeiro de fevereiro, então eu gosto sempre de, tipo, de estar em jejum no dia do meu aniversário. Quando era do mundo falava que era inferno astral. Enfim. E eu... Mas o quê? Jejum. Na verdade, você não faz igual uma promessa, que você faz um jejum para conquistar alguma coisa. Na verdade, o jejum é você, você ensinar para a sua carne que quem manda é o Espírito. E na verdade, o tema dessa conferência, desde a primeira vez que eu vi, que é a Tire o Leste, né? Que na verdade, é uma expressão de surfista. Quem aqui surfa? Eu não, eu não sei porque que eu levantei a mão. Eu não surfo. Tipo assim, você pega a onda? Não, eu pego praia. Quem pega a onda é o marido. Mas, enfim, é uma expressão de tirar o Leste. Que na verdade, a palavra Leste é uma palavra em inglês, que na verdade é Lish. Quem é que sabia que é Lish? É que a gente é portuguesa, ela, né? A gente faz uma americanizada meio portuguesa e fala Leste. Só que na verdade, a palavra Lish, que é Leste, no caso, ela serve tanto para aquela cordinha que o surfista põe no pé, como para uma coleira de cachorro. Um cabresto de cavalo. E coleira em qualquer outro animal que quiser pôr. Tem mulher que põe a coleira no marido. E tem marido que põe a mulher na coleira. E isso em inglês é até uma expressão, tipo, é uma expressão ruim. Tipo assim, ah, ela mantém ele na coleira. E o Leste, na verdade, ele é um mecanismo de defesa do surfista. Porque o surfista tem aquilo amarrado na prancha, por quê? Porque fica mais fácil de boiar. Tipo assim, você não vai se perder porque você sabe que a tua prancha está ali, você puxa, 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 sobe na prancha, não toma todas na cabeça. É assim, né? A teoria eu sei, eu só não sei a prática. Mas assim, é para não perder. Porque um cachorro, o que o cachorro faz? O cachorro você vai ensinar ele a andar na rua. No começo tem que ter a coleira, certo? Porque um filhotinho, ele não vai aprender a andar do teu lado se não tiver a coleira. A gente estava, eu e o rodovão, a gente ficou, a gente passou férias no Havaí. Ou seja, ele surfou todos os dias lá. E o terror de todo surfista no Havaí é o quê? É perder o leste. Por quê? Porque toma muita onda na cabeça. Só que na verdade, o leste é a segurança. Só que a tua segurança, ela pode ser boa e pode ser ruim. Porque, por exemplo, o leste, no caso do surfista, aquela prancha dela dá uma segurança para ele. Mas na verdade é uma falsa segurança. Porque se você não souber nadar e não souber entrar e não souber, pode ter prancha, não ter prancha, ter leste, não ter leste. Precisa de uma sabedoria, de um conhecimento do mar. Eu não é. Eu moro num lugar onde tem bastante argentino. Aqui tem um argentino na praia? Não? Vocês se livraram? Não tem problema. Eu tenho um monte de amigo argentino, não fica olhando para mim, nossa, ela falou isso, vai presa. Não tem problema, Aldovo. Não sou só eu que faço piada de argentino. Aliás, tem uma piada gospel de argentino bem legal. Vou contar. Sabe, no dia que Jesus ia ser traído, ele estava na santa ceia, todo mundo tomando ceia. E Jesus falou assim, um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair, um de vocês é traidor, um de vocês é o satanás. Aí, um por um dos discípulos falaram assim para Jesus, por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu? Aí Pedro falou, não, por acaso sou eu. Tiago falou, por acaso sou eu. João falou, por acaso sou eu. E Judas falou o quê? Por acaso sou eu? É outro quebra-gelo, tá? Põe na conta. Enquanto isso, o Rodolfo se esconde embaixo da cadeira. Ele falou para mim, você não pode falar essas coisas, hoje em dia tem eu e o YouTube. Eu disse, eu sei, mas o que eu posso fazer se eu penso alto? Não tem, né? Mas enfim, eu vou chegar onde eu quero chegar. A segurança, na verdade, nós que nos dizemos cristãos, amém? A nossa segurança tem que estar no Senhor. Não nas coisas. Então, o tema dessa conferência, eu não sei o que foi pregado. O pastor não me passou nada para eu, não é nada combinado. Eu não sei nada da história de vocês. Não sei nada. Eu só sei de uma coisa, eu só sei o que o Espírito Santo me falou para eu compartilhar aqui. E tem, tudo na nossa vida tem épocas. Tem fases. Até o Rodolfo fez uma música bem famosa chamada Mulheres de Fases. Os jovens não sabem o que que é. É só as piadas para os que tem 40. Né? Mas enfim, tudo na vida são fases. A gente precisa saber discernir qual é o tempo da tua vida. Por que que eu estava falando e estava falando do jejum? O jejum que eu fiz há 10 anos atrás, não é o mesmo jejum que eu tenho que fazer hoje. A oração que eu fiz há 10 anos atrás, não tem que ser a mesma. E tem gente que está na igreja, aquilo que eu falei, você não precisa de mais uma palavra, de mais um pregador, de mais um louvor do Alessandro Vilas Boas. Cantando Quero Conhecer Jesus. Se você realmente não tomar uma atitude de querer conhecer Jesus. Porque eu posso cantar o quanto eu quiser e não conhecer nada. Jesus mesmo disse. Muitos vão dizer que fizeram em meu nome, que pregaram em meu nome, que curaram o enfermo no meu nome, que expulsaram o demônio no meu nome. E Jesus vai falar, não conheço. A Bíblia diz, aquele que se glorie, glorie-se nisso e me conhecer, diz o Senhor. Por que que essa música estourou? Porque esse é um clamor do meu espírito e do teu. É um clamor em comum. Quero conhecer Jesus. O teu espírito nasceu dele. E quer voltar pra ele. E pra voltar pra ele, você tem que conhecer ele aqui. Porque senão você fica. Porque no final das contas, o que importa é quem é que vem te buscar quando você morrer. Ou vem os anjos, ou vem o demônio. Ou você vai pro céu, ou vai pro inferno. Ou você é filho de Deus, ou é filho do diabo. Jesus falou, não tem como servir a dois senhores. Ou é filho de um, ou é filho de outro. Ah, mas ninguém fala que tem os filhos do diabo. Bom, não fala, mas a minha Bíblia fala. Jesus fala. E sabe o que? Porque Jesus não mudou o discurso dele pra ser politicamente correto. Bem pelo contrário. Ele foi pra cruz. Porque ele não moldou aos padrões desse mundo. Então. Esse que é o problema. O problema é que tem muita gente adaptando discurso. Eu não vou mudar quem eu sou pra ganhar seguidor. Não vou mudar meu discurso pra ter seguidor no YouTube. Ah, porque vão me xingar. Me xingam de qualquer jeito. Ou me xingam de magra, ou me xingam de metida, ou de nojenta, ou de anoréxica. Vão se xingar de uma coisa. Ah, é porque ela é radical. Soou. Você não sabe o meu pai como é. Porque o nosso pai celestial tem um critério bem, bem, bem fino. Jesus falou que a porta é? Porta estreita. Estão poucos que passam por ela. Muitos chamados, poucos escolhidos. Sabe o quê? Ah, igreja cheia. Tem um monte de gente na igreja. O Brasil tem 50, 150 milhões de evangélicos. Tá. E? Igreja cheia de gente vazia? Se a gente não mudar, você é só. Sabe o quê? Eu e o Rodofante estava no Havaí e tinha um cachorro treinado. Um cachorro desse top. Uma marca, marca do cachorro. Australian Cattle Dog. A gente é considerado um dos cachorros mais inteligentes do mundo. E o que acontece? O cachorro, ele sabia fazer vários comandos. Sabe aquela coisa? Tipo César Milan, encantador de cães. Ele sabia fazer várias coisas. E tinha uma das coisas que o cachorro fazia, que era assim, whisper. Whisper é sussurrar. É. Ele latia assim. Então, o cachorro latia e ele falava. Se o cachorro latisse, ele falava. Não. Whisper. Aí o cachorro fazia. Sabe o quê que acontece? É um monte de crente. Que jura que é o tal. Mas na hora, é vento. A Bíblia diz, tivemos dores de parto e deram luz a vento. Tá um monte de gente grávida aí, que não dá luz a nada. E eu tentei ser boazinha hoje. Eu tô até legal. Mas é verdade. Isso bate em mim. Porque se eu não mudar o meu mundo. Se eu não mudar, me mudar. O que que eu tô entrando em debate em Face, em Instagram. Debate me metendo na vida dos outros. Dando opinião. Meu irmão brigou comigo na viagem. Falou, tu tá sempre dando opinião na vida dos outros. Eu digo, não. É que eu sou a irmã mais velha. Dou opinião na tua, que é caçula. Mas isso me fez refletir. Porque as críticas, elas têm que te fazer refletir. Né, pastora? As críticas têm que te fazer crescer. Não se jogar do prédio, porque tá bullying. Isso tá acontecendo muito, sabe por quê? Porque ninguém mais quer ouvir crítica. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Vai ler isso aqui, pra ver o que que é bom. Principalmente o Novo Testamento ali, ó. Porque o Velho Testamento, a gente tem que te dizer. Ah, não, mas Jesus veio, né? Época da graça, agora. Então, vamos ler o que que Jesus falou. Vamos comigo? João 3. O mesmo João 3, que é aquele texto bem famoso, que todo mundo fala. Que Deus amou o mundo. De tal maneira, que deu o seu filho. Nesse versículo, não é aí que eu vou ler, mas é aí no 3. Deixa aí a tua Bíblia aberta. Eu não sei se vocês têm aquele aplicativo que passa aqui. Essa câmera pra mulher é complicada, porque eu fico olhando o cabelo. Né? Sou mulher, gente? Vem dizer que as mulheres passam num espelhinho e não dão uma espiadinha. Mas, enfim. Esse texto famoso que Deus deu, amou o mundo tanto, que deu o seu filho. Quem ama? Você pode pegar essa pregação. E só daí você vê. Será que eu sou filho de Deus? Porque se eu sou filho de Deus, eu tenho que ser parecida com Deus. Porque se eu falo, que nem você, é filho do pastor Fred. Tipo, poderia ser irmão. Mas é parecido. Você tem características da tua mãe, tem características do teu pai. Se você se apresentasse pra mim e falasse, ah, eu sou filho do pastor Fred. Eu disse, ah, tá. Aquela conversa que ninguém tem conversa. Fala assim, é, você é parecido, mas você é meio parecido com a sua mãe. Aí o cara é adotado, né? Já aconteceu comigo. Já aconteceu. Já aconteceu de eu botar a mão na barriga da pessoa e falar, tá de quantos meses? Não tô grávida. Falei, eu penso alto, o que que eu posso fazer? Eu tô tentando, eu tô aprendendo. Mas enfim. A gente tenta ficar vendo características dos pais nos filhos. Agora a gente sai por aí, dizendo que é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Que todo aquele que crê em mim é nascido de novo, é nascido e é filho de Deus. E todos serão filhos de Deus. Tá. O que que eu falei? Não adianta a gente ter... Que nem eu falei, eu posso ficar cantando até Jesus voltar. Que eu quero conhecer Jesus, mas se eu não fizer nada... Porque pra conhecer alguém tem esforço. Pra conhecer alguém tem que suportar ouvir crítica. Pra conhecer alguém você tem que morder a sua língua várias vezes. Pra conhecer alguém você tem que gastar tempo com a pessoa. Aí você vem no culto de domingo e acha que conhece Jesus. Aí no culto de domingo é assim a maioria. Não vocês que estão desde quinto. Brincadeira. Isso é tudo eu tô me incluindo, tá? Antes que falem. É porque ela é perfeita. É porque ela se acha. Não. Não, eu tô me incluindo aqui. Porque a palavra é pra mim também. Você... Quantas vezes eu fui na igreja de domingo. E tava minha bíblia marcada na palavra do domingo passado. Alguém já aconteceu? Quantas vezes já aconteceu com vocês? Vai pegar a nossa bíblia e dá até uma rinite do pó que tá ali, tipo, guardada. Eu tô fazendo isso e perdi onde eu tava aqui. Espera aí. É, não, não. É só porque tá o vento aí. Tá segurando. Quantas vezes eu abri a bíblia no domingo e via que tava a mesma palavra. Ou seja, eu passei a semana inteira sem ler. Fiz aquela oração meia boca na hora de comer. Em nome de Jesus amém. Aí a gente acha que só fala em nome de Jesus amém. Tipo um radugue e tudo acontece. Não é um mantra. Abra-te, César, Moe. Em nome de Jesus só porque falou em nome. Não. Tem toda uma coisa por trás disso. Quando você fala no nome de alguém. É igual eu vou passar uma procuração pro Rodolfo. Pra ele responder algo em meu nome. É como se ele estivesse me representando. Quando a gente fala em nome de Jesus. A gente tá querendo dizer que nós somos representantes dele. Aí eu volto a questão. A gente diz que é filho de Deus. Mas as pessoas estão olhando pra nós. Estão falando onde é que tá as características dele. Você tá falando no nome de Jesus. Mas você não é nada parecido com ele. Você não fala que nem ele. Você não anda que nem ele. Você não ama que nem ele. Você não perdoa que nem ele. Você não tem misericórdia dos outros que nem ele. Você não fala com o pecador que nem ele. Porque sabe o que que indignava as pessoas da época? Os religiosos que tinham a cordinha? É que Jesus falava com a prostituta. Que Jesus comia na casa do leproso. Que Jesus era amigo do publicano. Que Jesus foi dormir na casa de Zaqueu. Mas como? Se ele fosse profeta ele sabia quem era essa mulher. Se essa pessoa fosse de Deus ele não ia lá naquele lugar. Não, Deus. Onde é que tá Deus? Onde é que tá Deus? Jesus colocou um tesouro dentro da gente. Quando foi derramado dentro de nós o Espírito Santo. E nunca mais foi tirado da terra o Espírito Santo. A vez que o Espírito Santo desceu através de Jesus. Porque foi pra isso que Jesus veio. Jesus veio trazer o Espírito Santo. Ele morreu não foi só pra te salvar. Ele morreu pra deixar o Espírito Santo. Pra nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E assim somos salvos. Porque é o Espírito Santo que nos convence. Não é uma pregação que te convence. É o Espírito Santo. Porque tem... O que acontece? O Espírito Santo, Jesus falou. O reino de Deus tá dentro de nós. Cuidado porque vão dizer que o reino tá ali. Que o reino tá lá. Que é naquela igreja. Ou não é nessa igreja. Ora de joelho, ora em pé. Ou ora deitado. Não, não pode deitado. Não, orar no banho não porque tá pelado. Tinha aquela igreja que tinha botar roupa pra tomar banho. Já ouviram falar? Então, tinha uma roupa. Vocês acham que é estreito o negócio hoje em dia? Hum. Tinha roupa de tomar banho. Porque se Jesus voltasse e tivesse pelado, eu não ia subir. É, a gente fala isso hoje, mas 20 anos atrás tinha um monte de roupinha pendurada no banheiro. De tomar banho. Claro que os tempos mudaram, aleluia. Mas vocês estão entendendo que não é a prática de uma coisa que vai te fazer melhor ou pior. É quem você é por dentro. Jesus, ele era tão igual, tão igual, tão igual aos outros que quando Judas teve que trair ele, foi com um beço. Foi com um beijo. Você entendeu, né? Foi com um beijo. Porque Jesus era igual aos outros. Se Jesus fosse o mais bonitão, o com a capa mais bonita, o cara mais, eu na frente e os outros atrás, não ia precisar dar um beijo. Os soldados iam saber quem ele era. Mas ele era igual aos discípulos. Sabe o quê? Eu tenho falado isso e vou continuar falando até eu morrer. Jesus quer ir nos lugares disfarçado de você. Com o seu jeito, com o seu sotaque. É assim que ele vai alcançar. Sabe? Muito mais do que uma camiseta com um versículo bíblico, é o teu sorriso que evangeliza. Muito mais do que convidar alguém pra ir na igreja, é às vezes você pegar e se convidar pra passar um tempo com ela. Porque como é que você vai chamar alguém, se você não fez aquele versículo, eu vou fechar todas as janelas que eu abri. O versículo que eu disse desse capítulo famoso, que é Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então quem ama, dá. Deus amou e deu. E você tem dado o quê pra ele? Porque todo mundo, se eu perguntar aqui, quem ama Jesus? Todo mundo fala, ah, eu amo. Ah, você morreria por ele? Sim. Aí a gente fala de Pedro, né? Que Pedro negou Jesus. Tu não negaria também? Eu negaria? Tava lá, ele na cruz, espancado. Foi espancado a madrugada inteira. Fala, ah, você é amiga dele? Não. É que a gente sabe o final da história. A gente sabe que ele ressuscitou. Pedro não tinha visto ele ressuscitar ainda. Então a gente sabe o final da história. Fala, eu não negaria. Duvido que não negaria. Duvido que não negaria. Ah, porque Pedro afundou. Mas ele deu dois, três passos. Tu já deu algum em cima da água? Eu nunca. Eu nunca. Então assim. Às vezes a gente pega e porque a gente sabe o final da história, a gente fica se antecipando e julgando os outros. Só que você não sabe o processo de cada um. Aquela mulher que foi pega em adultério, pega em adultério. Aí até tem aquela história, né? Por que só levaram ela pra Jesus e o cara? Cadê o cara? Ela tava pega em adultério sozinha. No WhatsApp. Se fosse hoje, era no WhatsApp. Foi pega em adultério sozinha. Vai ver que foi no WhatsApp que ela tava. Vou começar a usar essa. Vou dizer, lá em Bertioga eu tive a primeira ideia. Mas o quê? Ela foi pega, trouxeram ela pra frente, na presença de Jesus. E aí o quê? A lei dizia que quem fosse pego em adultério tinha que ser apedrejado até morrer. Aí você acha que tá difícil, irmão? Ah, porque tudo é difícil. Não, naquela época era pedra na cara até morrer. E todo mundo sabia. E todo mundo fazia. Só que Jesus falou assim, ó. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar pra uma mulher e cobiçar ela, desejar ela no seu coração, se eu olhar e cobiçar e me imaginar naquela posição, eu já peguei. Foi isso que Jesus falou. Aí tem gente que fala assim, mas se eu não fiz... Não, eu não fiz, mas pensou. Quanta coisa que eu não faço, mas penso. Isso significa que eu sou santa só porque eu não fiz? Não, porque eu tenho que mudar. É o meu pensamento. Eu tenho que mudar a ponto de nem cogitar a hipótese. Isso é quando você venceu aquele pecado. Porque aí eu caio toda hora. Ok, então para. Vai parando. Igual parar de fumar cigarro. Vai parando. Tem gente que consegue. Simplesmente decide um dia, que nem o Rodolfo parou de fumar, maconha, dia 4 de fevereiro de 2001. Nunca mais botou um baseado na boca. Eu não. Eu dei umas escorregadinhas. Mas assim, Jesus deixou de me amar? Não, não deixou de me amar. É o processo de cada um. É o processo de cada um. Jesus não... O que você faz ou não faz, não tem nada a ver com amor. Deus ama incondicionalmente. Ele ama tanto, tanto, tanto que ele deu Jesus pra nós. Ele já te amou. Ele já deu. E você está dando o quê? Não, você está preso nas regras. Tem gente que me pergunta. Ah, será que eu posso ou não posso fazer tatuagem? Será que eu posso ou não posso namorar? Eu posso ou não posso... Ah, sei lá o que... Tem tanta coisa que me pergunto, o que pode ou não pode. O que você acha de não sei o quê? Ah, uma menina me mandou... Essa semana, pastor Fred. Essa semana ainda tem gente que pensa isso. Não, na minha igreja não pode usar biquíni. O que você acha disso? Meu Deus, eu moro na praia. Aleluia. Como assim? Tipo... Sabe o que que acontece? As pessoas foram ensinadas a ter um livrinho de regra. E não desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo. Só que Jesus, na regra dos fariseus, Jesus quebrou todas. Só que nas regras de Deus, Jesus cumpriu todas. Por que que mataram ele? Ah, porque ele curava no sábado. Não podia no sábado. Aí ele falou, mas o que que vocês estão aí falando de sábado? Qual de vocês? Se tiver uma ovelha que cai... Que tiver no posto no sábado, não vai lá juntar? Como é que eu não vou fazer nada no sábado? Rodolfo foi pra Israel ano passado. No sábado fica todos os elevadores apertados em todos os andares. Para em todos os andares. Porque o judeu mesmo não pode nem apertar no elevador no dia de sábado. Ai meu Deus. Que preguiça. Tipo, sabe o que que é o pior? É que tem gente que obedece. É bizarro isso pra mim. É bizarro. Só que o que que Jesus disse? Se no teu coração você pensar, já adulterou. Então você acha que você é o santo porque você não faz nada. É, mas pensa um monte de coisa. Então só se contente quando você parar de pensar certas coisas. Ou seja, até Jesus voltar, porque a gente pensa mal pra caramba. É ou não é? Tipo, às vezes, vou confessar. Vou confessar. Posso confessar? Vou confessar. Às vezes, eu falo um palavrãozinho. Eu não escondo de Deus, não tem porque eu esconder de vocês. Meu marido tá aqui, e aí o marido é a voz da sabedoria. Ele fala, você está falando palavrão. Eu falo, sim, mas é que eu já pensei. Sim. Olha como a gente dá desculpa. Isso é minha alma sem vergonha. Sem vergonha na cara. Que tá querendo dar uma desculpa gospel pra eu ter falado. Vocês estão entendendo? Ah, pois é, se eu pensei. Jesus falou que se pensar, já pecou. Não. Tem graus e graus. Tem graus e graus. Ele falou pra mim, por que você não faz um jejum dessa boca? Mas é verdade? O que adianta tirar comida? Se eu não sei guardar minha boca. A Bíblia diz que aquele que refreia sua língua, refreia o corpo inteiro. Ah, meu sonho. Meu sonho. Então, o que eu quero dizer? Eu até sei citar o versículo. Mas se eu não botar na prática, o que adianta eu saber? Por isso que Jesus falou, quem mais é dado, mais é cobrado. Então, o que eu posso dizer? Talvez uma pessoa vem, tá começando a vida dela com Deus e ela ainda fala palavrão pra caramba. Só que eu sou uma pessoa que já não tô mais na fase de ficar falando palavrão. E às vezes escapa. Agora, Deus deixou de me amar? Não, eu falei isso na frente do meu marido. Ok. Mas sabe o quê? Pode ser que isso... O que acontece? A mesma boca que louva a Deus não pode louvar o diabo. Na nossa boca, então, é aquela coisa que a gente xinga sem perceber. É por quê? Ai, é pecado? Não, é porque pesa. Rodolfo fala isso pra mim. Ele fala, quando você tá amargurada, pesa. Porque o tom de voz muda. A gente fica agressivo. Você pode ver, você vai andar com uma pessoa murmuradora, daqui a pouco você tá pesado. Por isso que às vezes a gente tem que vigiar, tem pessoas que tem que dar um tempo. Sabe pra quê? Não é porque a pessoa é ruim, não é porque a pessoa é pecadora. Não, é porque você ainda tá no seu processo de detox. Entendeu? Uma pessoa tá fazendo uma dieta, não adianta ir na loja da coxinha. Não tem nada pra você ali. Vai na feira. Vocês estão entendendo? O problema é que, ah não, é que eu não consigo fazer dieta. Claro, tá sempre ali na lojinha da coxinha. Não tem como. Então, tem certas coisas que a gente tem que fugir da aparência do mal. Então, o que que Deus, Deus tá falando pra você tirar o leste? Eu não sei qual é o leste que Deus quer tirar de você. Deve ser um pecadinho, pecadão? Não sei. Talvez o que Deus tá querendo tirar o leste é de querer dizer pra você que está na hora de aprender a andar sozinho. Tirar suas muletas. Porque o leste pode ser uma coisa boa e uma coisa ruim. Porque coleira de cachorro, os meus não gostavam de coleira. A minha irmã tem um cachorro que se bota a coleira e não empaca, não vai. Ele só anda sem coleira. Só que o que acontece? Tem gente que gosta de coleira. Tem gosta, gosta de perguntar se o pastor deixa ou não deixa. Se eu posso ou não posso. Vai orar? Ah, na minha igreja não pode biquíni. Ora, quem sabe deve ter umas 50 igrejas na tua cidade. Escolhe uma que pode, se isso é tão importante pra você. Agora, se você tá lá achando ruim que não pode, tá fazendo o que ali? Alguém identifica? O Luiz Hermínio, meu pastor, ele fala isso. Ele fala muitas vezes o rebelde não é o que sai. O rebelde é o que fica na igreja falando mal. Sabe? Tem tanta igreja. Vai pra outra. Sei lá, para de falar mal. Tá? Aqui, eu não gosto do louvor. Vai pra outra que tu acha legal. Ah, porque eu não gosto que é o pastor. Vai pra outra que tu gosta do pastor. Se o problema é esse que tá te impedindo. Ah, não, mas eu não vou mais na igreja porque a igreja me feriu. Pô, a igreja já me feriu pra caramba. Jesus nunca. Não é desculpa. Não é desculpa pra você sair. Não é desculpa pra você largar Jesus. Ah, porque fizeram. Me traumatizou. Ah, bem-vindo ao mundo real. Quem não tem trauma? E se tá muito bom, tem algum interesse? Ah, que ele entra na igreja, seis meses é ungido de acno. Dá uma espiada no carro dele. Ah, é. Aqui em Bertioga não acontece essas coisas. Um de diácono e por aí. Porque o cara tem um dízimo bom. Ou pega e dá um cargo pra ele. Acontece em todo lugar. Onde tem pessoas, tem defeito. Eu não sei a história de vocês. Mas sabe o quê? Para de olhar pro outro. Para de olhar pro outro. O problema é do outro. Ah, porque eu dou dinheiro na igreja. O pastor comprou um carro novo. E daí? Tu não deu pro pastor? Tu deu porque quis? Ai, porque não concorda. Dizem, mas quem é que tá perguntando se tu concorda ou não concorda? Cada um faz o que quiser. Ninguém tem uma arma na tua cabeça. Dá cinquenta reais. Ou tem. E eu não consigo entender. A pessoa, tipo assim, tava de boa até na hora da oferta. Falou na oferta, a pessoa fecha. Caralho. Sabia que esse negócio de Deus... Ah, tá. Tu compra leite com o quê? Com sorriso. Você paga a conta com... Você paga a conta, né? Com a piscadinha. Um like no Insta. Se você der um like no Insta, der ali, ele te perdoa a conta? Não. Até Jesus pagou o imposto. Foram perguntar pra ele, mas tá, e o que a gente faz? Ele falou, quem é que tá na moeda? O cara de quem tá na moeda? De César. Da César, o que é de César? Só que aquela coisa que eu falei, esse texto aqui, eu vou entrar. Deus amou o mundo de tal madeira que deu. Se você acha que você é filho de Deus, que você tem Deus e você não consegue dar coisas, começa do A, E, I, O, U. Porque quem tem Deus, dá. Dá tempo, dá abraço, dá perdão, dá sorriso, dá dinheiro. Entendeu? O problema é que a gente fala muito que a gente ama Deus, e na hora da prova real, nada. A gente fala que é filho de Deus, aí as pessoas olham pra nós e falam, mas... Mesmo? Pior, imagina os demônios rindo da gente. Ha, 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 ele, filho de Deus, ha, ha. Porque é isso que acontece. Porque você pode enganar o mundo visível, mas o invisível não. Das duas, uma, ou você é luz, ou você é trevas. Tudo bem, eu sou uma luz apagadinha, mas é luz. Porque um pouquinho de luz, melhor que nada. Só que o problema é que a gente se nivela por baixo. Eu tava contando uma história pra pastora. Tinha no pré-culto lá na sala. Eu tava contando uma história pra ela. Eu e o Rodolfo, a gente morava numa cidade que é, tipo assim, dez minutos, uma da outra, que a gente se mudou. Faz dois anos que a gente tá mudando, morando numa casa nova. Dois e pouco. É. Enfim, o tempo não faz diferença. Eu queria muito me mudar, porque é o maior apartamento... Enfim, queria me mudar. A gente foi, a gente mora num prédio muito legal. É um condomínio muito legal. É um condomínio de rico. Sabe aqueles condomínios de rico? E eu falo que a gente mora na periferia do condomínio, que a gente mora na última torre e no primeiro andar. Então, todo mundo lá é mais rico que a gente. E eu fui morar lá feliz da vida, porque eu tive o meu upgrade. Imagina, né? Tô no lucro. Só que depois de um tempo, eu comecei a olhar. Falei, nossa, eu moro no primeiro andar, mas aquela lá mora no 12. Nossa, eu tava com o meu carrinho novo, um picantinho pequenininho. Novo não, né? Ele comprei usado. Meu picanto pequenininho. Aí eu olhava, minha vizinha entrava de Land Rover Zero, que pagou a vista ainda, contou. Tipo... E aí, o que acontece? Se eu não vigio aquilo que era tudo na minha vida, que eu queria tanto morar lá, dois minutos depois, eu tô me comparando com aquela ali que tem a Land Rover. O que eu quero com a Land Rover? Nem sei estacionar. O meu picanto, eu sei. Saí com a caminhonete do Rodolfo outro dia. Outro dia não, faz um tempinho. Arranquei o espelho. Mas é tudo uma questão de se adaptar. É porque eu não tava acostumada a andar com o carro deles, entenderam? Porque mulher dirige bem também, mas homem dirige melhor. Vamos fazer as coisas justas. A gente faz melhor quase tudo, mas eles dirigem melhor. Eles dirigem melhor. O Rodolfo mesmo sempre põe na vaga de primeira. Eu sou assim, eu vejo a vaga, eu faço nem que seja 20 manobras, mas eu ponho. Então, tipo assim, uns tem habilidade, outros tem teimosia. Eu tenho a teimosia, a perseverança. Mas onde é que eu tava? Ah tá, do nível de contentamento. Então, se eu ficar olhando, porque o outro tem, porque o outro fez, ah, porque a irmã tá namorando, porque aquele casou, porque aquele lá já falou em línguas. O que que tá acontecendo? Porque eu tô na igreja um ano e não falo em línguas. Alguém já teve esse dilema? Aqui vocês falam em línguas? Aleluia! Tarde demais. Já tinha falado, né? Mas enfim, uma gente fala, ah, mas por que, por que que eu tô convertida tanto tempo não falando em línguas? Não sei. Tem coisa que não dá pra explicar. Aí, mas eu vou fazer um jejum pra falar em línguas. Não sei. Jejum você não barganha com Deus. Uma amiga minha esse tempo pegou e falou pra mim assim, Ah, não, então, eu tô com jejum. E ela, louca pra comer. Ah, não, mas tô no jejum porque eu tenho um evento muito importante esse final de semana. Eu fiquei pensando, nossa, tá fazendo troca. Mas isso é sem querer. Eu até tava conversando isso. O pecado oculto não é aquele pecado que você não conta pra ninguém. Pecado oculto é aquilo que você tá fazendo que é oculto pra você. Que nem você se dá conta que você tá fazendo. Por isso que a gente precisa de quem? Do Espírito Santo. Porque é ele que te convence. Porque se eu falar pra você, olha, você tá muito invejosa. Você tá olhando todo mundo no Instagram. Vai falar, ai, a mulher do Rodolfo veio aqui e você falou que a gente é invejosa. Mas se o Espírito Santo te falar quietinho ali, te falar, é pior que tu é invejosa mesmo. Tem coisas que não adianta saber. Você precisa ouvir do Espírito Santo. Porque saber não... Porque saber... A gente sabe um monte de coisa. Ouvir palavra, a gente ouve um monte. Pregação tem um monte. É só tu botar lá no YouTube e botar a pregação. Tem 50 mil, do jeito que você quiser. De chorar, de não chorar, pra solteiro, pra casado, pra amante, pra não amante. Não, essa não tem. Porque procuram, né? Sabe o quê? Tem palavra de tudo que é tipo... Ai, o que acontece é que a gente ficou mal acostumado. É o louvor de alegrar, é o louvor de chorar. É o louvor de chapar. Ah não, agora põe uma música bem de chapar. Se tá gravando chapar, quer dizer ficar bêbado no Espírito. Doidão no Espírito. Tecla SAP, né? Tem que ter até... Closed Captions. Enfim, a gente fica se comparando. Quando vê, a gente tá invejando, tá cobiçando. E aí a gente vai procurar uma palavra que se agrade, que agrade ao que a gente tá querendo ouvir. Não a palavra que vai te confrontar. Mas o que que vai te mudar? É o confronto. Jesus confrontava tudo e todos. Ele falou assim, vocês acham que eu vim trazer a paz? Aí tem aquela coisa, a paz do Senhor. Todo mundo fica a paz, a paz. E ele disse assim, por que que vocês dizem paz, paz, onde não há paz? Por que que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Porque a palavra Senhor quer dizer dono. Então eu digo que Deus é meu dono, mas eu faço o que eu quero. Ele explicou, tá tudo aqui, ó. Na minha, tudo em vermelho. Rodolfo não gosta que eu fale isso, mas eu falo, olha, se você não lê nada da Bíblia, lê o que tá em vermelho, que alguma coisa você vai entender. Porque quando eu preciso apanhar, eu abro sempre a mesma coisa. Mateus 5, 6 e 7, te ofendeu da outra face, te pediram pra caminhar uma milha, anda duas. Eu falo, eita, coisa difícil de ser crente. É mesmo. Se te falaram que é fácil, não é. Não é. É fácil crer em Jesus. Ser cristão é diferente. É diferente. Porque crer não é até não falar, já não ouviu. Ah, porque crente até o diabo é. Sim, porque o diabo crê, que Deus. Jesus, quando Jesus chegou naquela cidade, em Gadara, os demônios vêm e falaram, Jesus de Nazaré, filho do Deus Altíssimo, que não vem nos perturbar. O demônio veio falar pra ele, ele sabia quem Jesus era. Aí os outros discípulos foram lá tentar expulsar demônio em outro lugar, outro dia, e apanharam dos demônios, porque os demônios falaram pra ele, olha, Jesus eu sei quem é, Paulo também, mas vocês? Não sei. Mas por quê? Porque eles sabiam a palavra? Porque eles estavam andando com o óleo da unção no bolso? Ou porque eles tinham um lenço ungido que o pastor deu? Não, é quem você é no Espírito. É quem você é no Espírito. Ah, então eu só vou, só vou orar por demônio se eu tiver o óleo da unção, se não tiver, então aí está lascado. Não. Jesus, ele disse, por que vocês dizem paz, paz, onde não tem paz? Então a gente tem um monte de jargão que a gente usa e fala a paz do Senhor, sendo que não tem paz na tua vida, você vive a birada no alho, briga com todo mundo, e fica a paz do Senhor, e Jesus falou, eu não vim trazer paz, mas a espada, para fazer separação, separação. O problema que a gente quer, a gente só quer paz, mas sabe o quê? Muitas vezes para ter paz tem que ter guerra antes. Sabe o quê? Para tua casa ter uma boa faxina, faxineira boa, é aquela que derruba a casa inteira, é ou não é? Faxineira boa é aquela que põe tudo para fora, tudo para cima, pendura tudo, pendura a cortina, dá nó na cortina, você chega e a casa está em uma zona. Só que isso é uma limpeza boa. Pode ser até que ela não guarde tudo direito no lugar, mas que está limpo, está limpo. Porque muitas vezes não está no lugar. Eu falava para o Rodolfo, é um plano para mim enlouquecer, porque eu tenho problema com as coisas no mesmo lugar, sabe? Aí eu entrava em casa, botava o pé para dentro e falava, meu Deus, o meu cavalo está virado com a cabeça para lá. Problema meu, né? Mas estava limpo o cavalo, podia lamber o cavalo, estava limpo. Só estava virado com a cabeça para lá. Aí o problema na cabeça é meu. Mas a limpeza foi solucionada. E muitas vezes na tua vida, não adianta você querer consertar uma coisa que precisa fazer uma faxina. Não adianta botar, você vai querer tomar um Nescau, ok? Você vai tomar um Nescau hoje. Aí você pega o copo de ontem que você tomou Nescau e deixou só um pouquinho assim, ó. Aí você põe o leite novo em cima e Nescau em cima, sem lavar. O que acontece com o Nescau? Gostoso, né? E você deixa dois dias. Sabe o que tem que fazer? Tem que tirar... Deixa eu ter certeza que está fechado, né? Tem que tirar o que está ali, passar uma aguinha que seja. E botar outro. O problema é que a gente quer. Quero Nescau, quero Nescau. Aí Deus está olhando, está pronto para derramar o leite. Fala assim, sim, mas esse leite velho aí vai azedar tudo? Vai azedar tudo? É igual a Coca-Cola. Coca-Cola choca de ontem. Aí põe a Coca-Cola nova em cima. Não é igual. Não vai ficar. Como é que Deus vai derramar isso? Jesus já tinha dito isso antes, há muito tempo atrás. Ele disse, não tem como derramar vinho novo em pote velho. Barril velho. Odre é aquelas coisas de couro que nem se usa mais. Então aí fala odre e ninguém nem sabe o que é odre. Então a Alexandra Tecla Sápio atualizei falando Nescau, entendeu? A Coca-Cola. Mas na verdade, por quê? Porque o vinho, ele expande. Quando ele fermenta, ele expande. Por isso que os barris, quando eles põem o suco de uva ali dentro e deixam lá os barris, eles têm uma folga, a madeira expande. Tem os ferrinhos ao redor. Eles fazem... O ferrinho no começo é solto. Aquela rodela ao redor do barril. Imagina o barril aqui. Aí tem o barril de madeira e as argolas ao redor. As argolas estão frouxas. Só que aí depois de um ano que eles deixam lá o suco de uva para virar vinho, as argolas estão quase estourando, porque o vinho fermentou e expandiu. Antigamente, o que eles faziam? Em odres. Odre era o quê? Era um saco de couro. Então, o que ele fazia? Não podia botar vinho novo, ou seja, não podia botar suco de uva, num saco de couro que já tinha sido expandido, porque senão, estourava. Porque o couro só cede até uma certa parte. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que o que servia para ontem não serve mais para hoje, querido. Não dá para tu ficar fazendo a mesma coisa. Eu não sei qual é o leste que você tem que tirar, porque também não sei qual é o mar que você entrou. Porque tem gente que se garante no peito. Tem gente que precisa. Tanto a gente estava lá no Havaí, e tinha uns caras que estouravam aquele mar gigante, sem leste. Tipo, como? Aí a gente via o cara voltando na paraçada, ia até a beira, pegava a prancha, voltava tudo de novo. Falava, meu Deus do céu. Preguiça só de olhar. Mas por que? O cara tinha um treino. Agora eu me ponho ali, não saio nem do lugar, eu fico petrificada assim. A água já está gelada. Quem dirá as ondas? Então, a gente não adianta nada. Mas o que? Depende da tua fase. E agora onde eu quero chegar? Eu quero chegar na palavra que eu vou concluir. Você fala, ela não abriu a Bíblia até agora. Abri, só não liga exatamente aquilo ali. Mas eu falo, se tem um monte de versículo, vamos combinar. Jesus, quando ele venceu o diabo no deserto, ele não ficou dando o número do versículo, ele só falou, está escrito. Está escrito. Porque o que importa, o que importa, não é você saber onde está. É você saber usar na hora certa. Porque tem um monte de gente que sabe os versículos de Cora e fica dando uma de, porque eu sou muito eloquente, vós conhecereis. Aí vai falar, vós conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Aí fala, é, nós vai na praia hoje. Tá, aí você fala, o vós sois, e aí fala, nós vai, nós fui, nós vamos. Eu trouxe. Não condiz, né? Melhor é o verdadeiro. Pouquinho do que o muito, nada. Então, para de se cobrar. Põe em prática o pouco que você sabe. Ah, mas eu nunca li a Bíblia inteira. E daí? A parte que você leu, põe em prática. Ah, mas eu li, não entendi. Lê de novo. Sabe o que eu ouvi essa história, essa história um dia desses? Uma mulher, ela era muito boa aluna. Excelente aluna. Passou em direito, fez a prova da UAB, passou, ela decidiu ser juíza. Aí não sei, essas histórias de juiz e advogado, sei lá, só sei que o livro para passar no concurso de juiz, é um livro dessa grossura assim, que é o tal de, como é que é o nome, alguém sabe? Isso, Vade Beco. Esse nome mesmo, que eu não faço a menor ideia do que significa. nem quero saber. O tal do Vade Beco, do Boteco? Não. Vade Beco. O livro dessa altura assim, o que ela fez? Ela fazia, ela lia ele do começo ao fim, da primeira página até a última, quando terminava, ela começava de novo. Ela leu oito vezes. Oito vezes. O que aconteceu? Ela passou em segundo lugar, ela juíza, ganha uma grana. E não só isso, o cargo que ela tem como juíza, ela é aquela juíza substituta, que ela atende em todas as varas. Então, faltou um juiz na vara do trabalho, ela vai, faltou na vara da família, ela vai, no criminal, ela vai, na guarda, não sei o que lá, ela vai. Por quê? Porque ela leu tanto aquilo, que ela pode ser em todas as áreas. E aí, naquela hora que me contaram essa história, eu falei, meu Deus, eu preciso ler a Bíblia. porque eu não posso dizer, o meu ministério é cantar. Tá, e daí, se tiver alguém doente, eu vou ter que orar, né? Entendeu? Então, se uma pessoa do mundo, botou em prática algo, que fez eu saber da história dela, mais nova do que eu, não precisa muito. Porque eu já estou com 40, quase 40. Amor, vai preparando o presente, não vem no dia de ser que não chegou no correio. Teve uma vez, num aniversário meu, que o presente não chegou, porque estava a greve dos correios. Lembra quando teve aquela greve dos correios? Aí, ele fez um cartãozinho bem bonitinho. Um cartãozinho com desenho. Ele falou assim, devido às cargas, a greve dos correios, seu presente não chegou. Foi a coisa mais bonitinha que você fez pra mim. Ele sempre faz o desenhinho. Aí, é tudo história verídica, é tudo história verídica. Mas, enfim, aquela parada da juíza, pô, ela leu o negócio, diz que ela lê até hoje, porque vira e mexe, ela tem que ler, então ela criou um hábito de ler aquilo, ela sabe de cor, várias leis, lei de trânsito, lei de tudo que imagina, nem sei que lei que tem. Mas a gente, sabe o quê? Tem que ler até o ponto de aquilo virar, ela tem uma capacidade, já, pode ser juiz na vara do trabalho? Vou. Ah, lá na prisão? Vou também. Ah, tem que ser divórcio, marido e mulher também? Vou, porque sabe todas as leis. Sabe o quê? Vai ter um tempo que Deus vai te especializar em algo. Tem pessoas que me perguntam, qual que é o meu ministério, qual que é o meu chamado? No momento, é ser sal e luz. Seja sal e seja luz, faça a diferença onde você estiver. Não interessa um pouquinho de sal numa panela assim, ou numa panela daquelas de industrial? Porque tem gente que só quer ser usada no palco, tem gente que só quer aparecer com o microfone. Ah, meu ministério no louvor. Ah, claro, porque você quer pegar as gatinhas, né? Porque o cara não é nada, aí ele pega numa guitarra, ou pega no microfone aqui, virou um gato. Ou você é filho do pastor. Já entrei sério problema disso, falar filho do pastor, todo mundo quer namorar, e todo mundo, é verdade, e o filho do pastor pegava todas. Aquela mania que eu tenho de pensar alto, quando eu vi, já falei. Mas ele, eu sei que é casado, e ele é uma bênção. Então, por isso que eu falei. Mas eu já caí em várias, várias horrorosas, né amor? Porque tinha que falar, é o filho do pastor, todo mundo quer namorar, e já tinha pegado a igreja inteira. Porque não quer dizer nada? Deus não tem netos, Deus tem filhos. Você tem que desenvolver a sua intimidade com Deus. Jesus precisa se revelar pra você. Ah, então o ministério, não é um microfone, ou é tocar, ou alguma coisa pra aparecer. Qual que é o seu ministério hoje? Você estuda? Ah, eu só estudo, eu vou pra aula. Né? Você só vai pra aula, né? Ai, que saudade desse tempo que eu não tinha problema. Meu problema era estudar pra prova. Meu Deus, era tão bom. Então, por exemplo, você, você vai perguntar, qual que é o meu ministério? Você dança na igreja? Não? Você poderia dançar na igreja também, mas assim. Qual que é o seu ministério? Você vai pra aula, você tem que ser uma colega legal. Você tem que ser, isso aí, você tem que obedecer a professora. Você tem que ser uma menina que tem uma alegria, você não fala palavrão. Você é uma pessoa que você dá conselhos bons pras suas amigas, a sua amiga vai chegar e falar pra eles, ah, porque a minha mãe é uma chata. Ah, não fala assim, ela é a sua mãe. Tem que honrar a sua mãe. Você só tem uma. Nessas pequenas coisas, é onde a gente faz a diferença. Qual que tá sendo o ministério dela? Vai ter que esperar, chegar com 40 anos pra ter um microfone pra ir pregar? Qual é a chance de todos vocês aqui pegarem no microfone? Me responde. primeiro que eu dizer, eu tenho vergonha de falar em público. Eu não é. Todo mundo queima na hora, na verdade, não, não, não. Eu não é. Ah, eu queria tanto. Eu queria ser a Isadora Pompeu. Todas querem ser a Isadora Pompeu. Eu não. Se ela fosse loira, até ia querer. Brincadeira. Mas o que que acontece? A Isadora é uma menina que Deus escolheu levantar ela. Só que todo mundo quer a vida dela, mas ninguém quer pagar o preço que ela paga. Porque ela abre mão da vida dela pra viajar. Eu cruzo ela só nos aeroportos. Eu e o Rodolfo já cruzamos ela por tudo que é lugar. E é uma menina de 20 anos que quer ir pra praia com as amigas. Só que o que acontece? Aí todo mundo quer. Ah, eu queria ser a Isadora Pompeu. Tá, mas você sabe cantar? Eu sei dublar. Sem imitar ela. No espelho, todo mundo é a Isadora Pompeu. Mas vai fazer. E pior, ela tem um são melhor. Porque não é só fazer o que ela faz. É atrair o que ela atrai. Ah, porque eu queria ser... Queria tocar igual o Rodolfo. Aí ele vai dizer, ele é bem humilde, bem mais humilde que eu. Ele vai dizer, mas eu nem sei tocar direito. Eu nem sei cantar, não sou bom. Mas é o quê? É um dom que Deus deu. Como é que ele consegue? Não sei também. Porque tem vezes que ele vai ministrar em alguns lugares e eu falo, meu Deus do céu. Eu não queria ser ele nesse momento. Não é sempre que é legal igual aqui. Porque aqui eu tô bem à vontade. Tem lugares que, tipo assim, eu tô olhando no cronômetro e não é pra eu não passar do horário. Tipo assim, será que dá pra intergar? Sério? Verdade? E o problema, às vezes, não é o lugar. Às vezes, o problema sou eu. Porque é fácil culpar os outros. Mas, às vezes, eu não tô legal. Mas hoje eu tô bem legal. Brincadeira. O que que acontece? Que a tua verdade, que o pouco que seja a tua verdade, seja a verdade. Não adianta a gente querer almejar um monte de coisa. Tipo assim, andar no sapato do outro. Eu calço 37. Não adianta pegar o sapato dela teu. É 34? 37 também? Alguém tem calço 34? Alguém me dá um sapato pra eu calçar, por favor. Vamos ilustrar. 34. Tira os sapatos daqui. Vai, vamos fazer a ilustração. Que palavra legal quando tem ilustração. Quem é que tem coragem? Oba! Pronto. Ei! Ó. Eu vou sentar aqui só pra ilustrar bem ilustrado. Não vai entrar. Eu já sei que não vai entrar. Mas a gente tenta. Agora eu vou ficar em pé. Cuidado, Rodolfo. Cuidado. Não tem menor acabimento. Você pode até andar com a minha. Só que vai ficar folgadinha. Entra, entra. Mas não dá. Vamos lá. Vamos tirar uma foto. Tá. Tipo assim. A diferença que o pé dela entrou, o meu não. Mas isso é pra ilustrar o quê? Não adianta a gente querer o que é do outro. Amém. Deus te fez único. Amém. Deus tem um chamado pra você. Porque é muito bonito. Ai, eu queria um salto igual o dela. Eu queria uma bota. Hoje choveu, eu quero uma bota. Eu não uso bota. Só quando neva. Mas o que que acontece? Às vezes a gente cobiça algo que quando a gente vai pegar na mão não era pra você. Aquela coisa olhar pra vizinha e ver que ela tem a Land Rover Zero que pagou a vista. Que que adianta se eu não vou saber estacionar? Eu tenho que orar e descobrir em Deus o que que ele tem pra mim hoje. Amém. Bora. Tem que saber o que Deus tem pra você hoje. E talvez você tá insistindo Deus tem me falado desde que eu cheguei aqui. Deus tem falado pra mim no meu espírito que tem pessoas fazendo a mesma coisa e achando que porque funcionou uma vez vai funcionar de novo. Não vai. Tem pessoa com a mesma estratégia. Tem pessoa que tá aqui no quinto relacionamento fazendo a mesma coisa. Tem pessoas aqui que tão orando do mesmo jeito. só que não olha pra si não se olha no espelho e fala Espírito Santo o que que eu preciso mudar? Eu não preciso de mais uma palavra. Você precisa reagir as palavras que você já ouviu. Ah, mas eu já não lembro mais. Então começa a reagir a partir de hoje. Tira o leste sai da segurança. E aqui eu quero usar um exemplo pra concluir tudo isso que a gente falou de um cara na Bíblia que chama Nicodemos. e ele era preso. Ele tinha o leste da religião. Nicodemos era um cara que ele sabia toda a lei. Ele era doutor na lei. Ele sabia todas as coisas da Bíblia da época. E ele foi ter um encontro com Jesus. Vai ver que ele ouviu a gente cantar quero conhecer Jesus. Aí Nicodemos falou olha eu quero também. E foi. Só que ele foi de madrugada. Vamos lá. João 3. Desculpa que a Bíblia de vocês ficou aberta há tanto tempo. Era pra tirar o pó pra não dar rinite. João 3. Vamos começar do 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Um dos principais dos judeus. Ou seja quem era Nicodemos? Ele era um pastorzão da época. Era um famosão. Vai ver que ele tinha 500 mil seguidores no Insta. ele tinha livro escrito. Ele tinha lançado um CD. Ele era um dos principais dos judeus. Ou seja, ele era pop famoso e tinha seguidores. Só que Nicodemos começou a desconfiar que faltava alguma coisa. versículo 2. E este foi ter de noite com Jesus. Muitas pessoas dizem eu já vi alguns estudos que falam por que que Nicodemos foi à noite? Pra não ser visto. Porque ele não queria dar o braço a torcer porque estava todo mundo falando mal de Jesus. Os judeus estavam falando mal de Jesus. E ele foi ter a noite com Jesus. Mas sabe o que? A Bíblia diz no Salmo 121 que não dormitará nem tosquenejará o guarda de Israel. Deus até de noite te ouve. Aliás, tem gente que acha que Deus ouve mais à noite porque a fila é menor. Brincadeira. É que eu já ouvi tanto isso que a gente acaba reproduzindo. Mas o que? Ele foi de noite pra não ser visto. Sabe o que? Tem pessoas que me mandam mensagem e eu respondo a maioria delas as mensagens pro direct e as pessoas abrem a vida delas todas. E falam Ah, eu estou na igreja há tanto tempo meu pastor não sei o que lá. Aí, conta tudo pra mim. Porque nunca vai me ver não me ver vai ter um anônimo. E sabe o que acontece? Às vezes eu vejo um jornal daqueles escrito e falo meu Deus Sabe o que o Espírito Santo falou pra mim uma vez? Se a pessoa se deu o trabalho de escrever o mínimo que você tem que ter é o trabalho de ler. Se não escolhe outra vida. Tá? Foi bem essa. Vocês acham que vocês apanham eu apanho pra caramba. Eu fui ler tipo, meu Deus olha esse jornal aqui. O Espírito Santo falou se a pessoa está a ponto tão desesperada de mandar uma mensagem pra uma estranha é porque ela está precisando. Agora. Por que que mandou à noite? Porque não quer se expor. Por que que não vai falar com alguém? Por que que não conta pra alguém? Por que que não procura alguém? Eu só não tenho ninguém pra confessar eu confesso pro espelho. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está comigo o tempo todo. Eu não preciso de alguém necessariamente. Mas tem vezes que a gente precisa de ajuda. Tem vezes, é aquela coisa, tem vezes que você vai precisar da cordinha, tem vezes que não vai precisar da cordinha. Tem coisas que você vai precisar de alguém sim. Até Jesus precisou de alguém pra ajudar ele a carregar a cruz. O sirineu ajudou ele a carregar um trechinho. Mas o que? Nicodemos foi à noite pra não ser visto. Pra ninguém ver. Mas sabe o que? Deus é Espírito. O que que você prefere? Você prefere se expor e passar uma leve e momentânea vergonha, constrangimento, ou você morrer seco, sem ter contado nada pra ninguém. A Bíblia diz que a gente tem que confessar os nossos pecados. Que a gente tem que se abrir. Sabe aquele hábito na igreja católica que a gente muitas vezes fala que tem que se confessar pra poder tomar a hóstia? A gente na igreja evangélica herdou isso. Parece que no dia da ceia tem que todo mundo se pedir perdão pra poder comer o pão e o vinho. Aí a gente fala mal dos católicos. E a gente faz igual. Aí só pede perdão, não, porque eu tenho que pedir perdão pra aquela pessoa porque hoje é ceia. Tá, mas se tu não perdona o teu coração que você tá fazendo isso pra quê? Pra te verem. Ai, quantas vezes eu fui pedir perdão no dia de ceia? Meu Deus. Eu tô te pedindo perdão porque tu me ofendeu, tá? E aliás, tu, porque eu tenho que tomar ceia e eu vou tomar ceia agora em paz porque eu vim aqui te pedir perdão. Tipo assim, por favor, engole uma bomba história. E aí só porque eu fiz isso, tá bem? Mas que Deus que a gente serve? Um cego? Um que se deixa manipular? Porque o Deus que eu sirvo não se deixa manipular. Ele sabe o que tu pensa. Antes de tu botar uma palavra na tua boca ele já sabe. Então eu tô enganando quem? se Jesus quisesse agradar os outros ele tava até até hoje não, né? Porque eu acredito que teria morrido mas não teria morrido na cruz. Porque Pilato chegou pra ele ah, se tu quisesse salvar eu te salvo. Heróde chegou pra ele e falou se tu quiser te salvar eu te salvo. Jesus falou não tá na mão de vocês eu estou me entregando só pra deixar registrado aqui, tira foto eu não quero falar. Ele não se tirou dali. E sabe o que? A gente vai e fala um negócio ah não, não é nada disso não. Ou por exemplo eu te ofereço alguma coisa pra comer tipo assim você quer um golinho de água? Aí você fala não, obrigada. Morrendo de sede orando o culto inteiro pra eu te oferecer a água. Entendeu? E a gente fala não obrigada imagina nem tô com sede tu prefere morrer de sede ou falar a verdade eu não entendo conhecereis a verdade Jesus é o que? A verdade e ele vai te fazer o que? Te libertar do que? Se tu tem um encontro com a verdade tu é liberto do que? Da mentira da mentira de ser o que você não é sabe o que é essa rede social é um monte de gente que não é o que não é e que nunca vai ser e tentando se convencer que é e aí um monte de gente achando que é e ainda curte esses dias eu li um post eu vou continuar no Nicodemus Rodolfo tu só vai pegar as oito né? Brincadeira tem o break tem o break tem o break tá quase no break já passou né? 10 minutos eu termino prometo pode ser 10 minutos acordado ok cutuca o irmão que tá do teu lado e fala não dorme irmão a melhor parte é pro final Jesus guardou o melhor vinho pro final do casamento eu li um post de uma menina que é uma menina dessas blogueiras super high tech que tem vários likes e muitos seguidores e trends e ganha várias coisas e eu conheci ela uma vez não sou amiga dela mas eu conheci ela uma vez e esses dias ela postou um negócio dizendo que ela tava deprimida depressiva que fazia mais 10 dias que ela não não saia de casa que não sei o que lá e ela tava abrindo isso na internet porque ela tava cansada de ser fake e postar coisas legais aí fiquei pensando tipo ela foi uma das corajosas que se expôs mas sabe o que é o pior? que quando eu tava pensando isso o Espírito Santo falou pra mim assim não, é porque ela está com carência de atenção aí fez agora o tópico da depressão aí um monte de gente vai lá imagina não fica assim porque Deus é bom aí na foto anterior tinha mil curtidas essa que ela botou da depressão tem 100 mil porque até depressão vira pop hoje em dia é bizarro isso necessidade de atenção não tô falando do caso dela específico mas tô falando que tem gente que às vezes pega e que nem deixa eu usar um exemplo de pessoas que querem por exemplo o marido e a mulher brigam aí a mulher quer chamar a atenção do marido o marido saiu de casa aí a mulher pega e tá com os dois filhos em casa aí ela finge que ela botou fogo na casa põe um foguinho bem pequenininho queima um jornalzinho ali bem pequenininho e liga pro marido e fala vem pra casa que tá pegando fogo os meninos vão morrer queimados e aí volta pra casa meu Deus pegou fogo pronto pronto não conseguiu pedir perdão mas inventou o fogo fez toda uma cena ou outro casal tão brigado aí a mulher inventa que tá com uma enxaqueca ai nossa tô com uma enxaqueca não consigo nem sair da cama aí só pra pedir pro marido ir lá na farmácia comprar um remédio porque é incapaz de pedir perdão olha, desculpa te feri te falei mal queria te matar até dois minutos atrás mas vamos fazer as pazes mas não inventa uma coisa pra fazer as pazes eu e o Rodolfo a gente briga não tem mais nem graça porque a gente faz as pazes cada vez mais rápido tipo assim quando fica muito brigado muito tempo brigado quanto tempo foi brigado? meia hora não tem nem graça mais meia hora tensa é claro que é tenso porque tá brigado mas vocês estão entendendo porque a gente tá casado há 18 anos mas o que? você vai se moldando aprendendo a o que? a você pedir perdão e aqui Nicodemus foi escondidinho a noite e ele disse assim pra Jesus versículo 2 sabemos que você é mestre vindo de Deus pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele ou seja ele tá eslogiando olha a gente sabe que você é de Deus porque ninguém cura enfermo e transforma água em vinho sem ser de Deus porque vocês tem que entender que de Malaquias até Jesus aqui teve um silêncio profético de 400 anos não tinha milagre não tinha anjo não tinha ninguém não aparecia ninguém não tinha sinal nenhum então Jesus chega primeiro milagre que Jesus faz nasceu da virgem vamos combinar que é um milagrão né e depois o primeiro milagre que ele faz como ministério foi transformar a água em vinho e ele começou a curar curou cego curou enfermo curou um monte de gente expulsou demônio e então o mestre um dos líderes principais dos judeus vai lá e pergunta pra ele a gente sabe que tu é de Deus e Jesus respondeu em verdade em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus então perguntou Nicodemus como pode um homem nascer sendo velho olha pra mim como pode um homem nascer sendo velho olha a pergunta que Nicodemus faz pra Jesus Jesus fala pra ele olha você tem que nascer de novo aí Nicodemus responde carnalmente ele responde com a mente dele dizendo como que pode alguém nascer sendo velho aí Jesus tava falando pra ele de uma coisa espiritual sabe o que a Bíblia é? a Bíblia é um livro espiritual não adianta querer entender tudo tem gente que fala ai mas eu não concordo a Bíblia não vai mudar porque você não concorda não vai mudar ela vai continuar assim é você que muda é a gente que começa a entender eu no começo da minha conversão eu achava que Paulo era um machista que ia falar as mulheres tem que ser capaixa dos maridos vamos arrancar essa parte da Bíblia e hoje tipo assim eu acho que ele tava mais que certo de não casar porque é um trabalhão mas porque a Bíblia mudou? não a Bíblia continua igual quem mudou? eu eu sei o que que ia ter que ser uma mulher submissa e dói mas no fim das contas é bom então um conselho pra você mulher case com o marido homem não põe um leste nele não ok? porque depois dá trabalho as mulheres as mulheres ficam mandando nos maridos depois reclamam que o marido tipo que não faz nada porque não me ajuda claro você castrou ele né não é cachorro e tem marido que fala ah porque a mulher tem que se submeter aí fala que ela tem que fazer tudo que o cara quer ah é teu objeto sexual agora ah pode enfiar aqui pode porque teu corpo é meu não não pode não teu corpo é meu tipo ah e até disso ela falou falou só não vai terminar a pregação falar o que que ela falou ah ela falou que o marido a pregação foi sobre ah o marido né porque tem gente que guarda só a parte que acha engraçada interessante mas não quem ama se doa Deus amou e deu o filho eu escolhi dar metade da minha vida pro Rodolfo quer dizer o que que várias vezes quando eu quero fazer uma coisa eu não faço porque nós temos que concordar isso é um casamento você diminui pra que o outro tenha 50% de você pra ser um porque eu não sei qual matemática ah porque eu quero casar pra ser completa não é um mais um que vira um desde quando dois que vira um aumentou você se diminui você morre um pouco pra você assim é Deus que ele seja um comigo pra eu ser com Jesus quem é que tem que diminuir ah mas é que a gente canta a música que ele cresça eu diminua que ele apareça mas se eu puder aparecer também né dá um like a gente canta e não vive que ele cresça eu diminua e isso é um casamento Jesus falou o mistério do casamento é eu e a igreja é a mesma coisa assim como eu tenho que me doar pro Rodolfo e o Rodolfo se doar pra mim assim é a gente e Jesus ser um com ele mas que a gente é que ele cresça e eu diminua o problema é que a gente quer usar Jesus pra gente crescer 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 pra que todos vejam que só o Senhor é Deus na minha vida pra que todos vejam que eu tô muito bem sucedida porque na verdade na verdade é vaidade a gente é vaidoso e vaidade não é se cuidar passar perfume ser limpinha não vaidade é querer mostrar pros outros isso é vaidade tem mulher que pergunta pra mim nas mensagens ai mas qual é o limite da vaidade uma coisa é você se cuidar e mulher tem que se cuidar mesmo agora fazer pra mostrar pros outros porque tem um monte por exemplo assim eu gosto de usar roupas largas um monte de roupa gente que vai botar roupa não fica igual não fica do jeito e o Rodô fala que eu tenho a moda coragem ninguém tem coragem a Ali tem mas eu já melhorei bastante não fica olhando no relógio amor por favor mas o que eu quero dizer com isso nem tudo que fica bom em um fica bom em outro você tem que se descobrir você tem que se descobrir você tá com a da Minnie na cabeça se eu botar vou ficar vou ficar engraçada mas nela combina porque ela é uma menina tem coisas que não combinam em você igual o sapato não combina não vai dar para de se comparar Nicodemus foi escondidinho e falou olha como é que eu vou ser de novo sendo velho ou seja como é que eu vou mudar em Romanos fala que a gente tem que ser transformados como pela renovação da nossa da nossa mente aí eu transformo o meu vocabulário eu transformo as minhas roupas eu transformo meus amigos então eu mudo de amigo eu mudo minha roupa eu mudo meu jeito de falar começo a falar um crente ex fluente como eu digo e acho que eu mudei não, mas se o meu pensamento não mudar lembra o que Jesus disse se eu pensar se eu cobiçar eu já pequei então o que eu tenho que mudar a cuca e a cuca te pega tem que mudar a cabeça porque é a nossa mente que precisa ser transformada na mente de Cristo e aí Nicodemus faz uma pergunta como é que eu vou nascer sendo velho vou voltar para a barriga da mãe aí Jesus diz assim em verdade te digo que aquele aqui ó que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido de carne é carne mas o que é nascido de espírito é espírito olha só olha pra mim Jesus falou uma coisa óbvia aquele que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito e sabe o que que ele estava fazendo ele estava citando as escrituras porque em Eclesiastes 11 versículo 5 essa eu decorei sem querer em Eclesiastes fala assim quem é nascido da carne é carne quem é nascido do espírito é do espírito e não observem não observem o vento porque quem observa o vento não planta nada ou seja sabe o que que isso quer dizer que você vive com medo das coisas se você ficar olhando pro vento sempre pensando nas coisas ruins não planta nada o Rodolfo quando eu casei com ele ele tinha um carro que não tinha som no carro o pastor Fred ele tinha um carro um Gol 1000 que ele tinha ganhado da mãe dele da mãe dele o Rodolfo era famoso já rico o carro não tinha som era um Gol 1000 história verreal não é? cheio de adesivo por um tempo ele ficou entrando pelo porta-mala porque a porta tava aí depois dizem que fumar maconha não fica burro fica fica um pouco lento né burro não pode falar isso por presa mas aí o que não tinha som e eu perguntei assim mas como que tu não tem som no carro? ele falou pra mim pra que eu vou botar som se vão roubar? oi? sim porque se eu botar som vão roubar qual é a possibilidade de roubar? tipo até roubarem você vai ouvindo som eu vinha pra Bertioga a gente morava em São Paulo a gente descia a serra ele vinha surfar eu tinha um Walkman na fita porque no carro dele não tinha som aí ninguém podia dizer que eu casei por dinheiro porque era o Walkman que eu comprei mas o que? quem olha pro vento não semeia nada se eu olhar pras coisas ruins eu não semeio nada se eu só olhar praquele mar se o Rodolfo chegar lá no Havaí e só ficar olhando praquelas ondas e falar nossa que vontade de surfar mas a onda tá muito grande é o vento tá ruim eu tinha uns primos que moravam em Mogi meus primos eram surfistas eles achavam que eram aí eles desciam eu vinha passar férias em Mogi ai vamos surfar vamos a gente descia a serra essa é a serra que eu desci hoje aí chegava aqui altas ondas ah tá mexido o mar vamos lá na outra praia não sei onde ah tá mexido aqui também aqui tá mexido toda praia tá mexido vocês não querem entrar no mar vocês estão com medo então quantas e quantas vezes eu desci pra cá chegava na praia eles vinham todo com equipamento arrumava as pranchas trazia todas as roupas fazia tudo chegava aqui na praia ah não nós não vamos entrar tá mexido o que eles gostavam mesmo era de dizer que era surfista e ter a fluir em casa e o pôster e o adesivo do surf na rabeta do carro que o surf que é bom era o que eles menos faziam mas tinha roupa tinha pranjo tinha tudo não adianta eu olhar pras coisas e não ser Nicodemos tava querendo ser ele tinha tudo ele tinha roupa de sacerdote ele tinha um lugar na sinagoga ele tinha toda a sabedoria ele já tinha lido tudo da bíblia mas ele sabia que ele precisava ser do espírito aí Jesus fala pra ele é onde eu queria chegar desde o começo que eu peguei esse microfone era aqui que eu queria chegar aquele que é nascido do espírito é como o vento nós precisamos ser como o vento olha o que Jesus diz o vento sopra pra onde quer e ouves a sua voz ou seja o vento você ouve o vento ou não ouve quando ele tá forte ouve bastante tem uma brechinha na sua janela você ouve o barulho do vento então o vento você não sabe da onde vem o vento acho que a Dilma sabe responder da onde vem o vento que ela guardou um pouquinho lá na casa dela pra aposentadoria ela guardou o vento lá no cofre enfim o vento a gente não sabe da onde vem e nem pra onde vai amém? todo mundo concorda? e Jesus disse assim aquele que é aquele que é nascido do espírito é igual ele fala o vento sopra onde quer e ouve a sua voz mas não sabe da onde vem nem pra onde vai assim é todo aquele nascido do espírito nisso eu quero te convidar pra ficar em pé o vento você não sabe dizer da onde veio onde ele começou onde começou o vento onde começou o vento onde é que termina o vento não sei ele vai pra outro lugar a pergunta é aquela qual que é o meu chamado qual que é o meu ministério o que que Deus quer de mim como eu faço pra descobrir o que você precisa é ser nascido do espírito você quando o espírito santo o que que é ser nascido do espírito é quando o espírito santo habita em você e você começa a pensar diferente a falar diferente a olhar diferente você olha pra aquela pessoa que você não gostava e você fala nossa tô gostando daquela pessoa o espírito santo é aquela coisa você não queria perdoar tipo assim nossa tô com raiva aí você encontra a pessoa e fala sabe o que vamos ser amigos porque o espírito santo começa a te constranger o espírito santo ele começa a te transformar aos poucos não é da noite pro dia tem coisas que eu fazia há um ano atrás até ficar fez aquela moda do desafio dos 10 anos eu nem tenho foto de 10 anos atrás achei uma acho que eu não tinha iphone na época que agora tudo tá na nuvem mas o que sabe o que o mais louco é que eu sou uma pessoa totalmente diferente não fisicamente porque o que importa não é o físico porque eu posso ter melhorado fisicamente e ter emburrecido espiritualmente eu faço um desafio pra você eu não sei que área da tua vida você anda empacada mas o senhor quer te dizer que você precisa soltar pra ser nascido do espírito é ser como o vento não tem como guardar o vento não tem como controlar o vento eu posso reproduzir o vento eu posso reproduzir forçando mas Deus ele quer que você eu posso reproduzir uma adoração eu posso imitar bem cantar bem entrar no tom mas se a minha vida não tiver Deus é só uma apresentação sabe o que? Deus está te pedindo pra você soltar o medo sabia que a coisa que mais é falada na Bíblia é não temas não tenha medo não tenha medo tire o leste não tenha medo do que você tem medo? de ficar sozinha? você tem medo de não dar certo na vida? eu quando eu tinha 15 anos eu tinha medo de não dar certo na vida e eu queria muito me converter pastor eu queria muito eu amava Jesus eu sabia que Jesus era Deus só que eu falava ah não vou perder todas as minhas amigas ah não vou perder melhores anos da minha vida ah não ser crente é muito chato eu tenho medo tenho medo de perder os amigos tenho medo de virar tia tenho medo de não dar certo aí sabe o que eu falava pra Deus? eu falava assim Senhor eu te amo eu quero um dia te servir e quando eu chegar com 40 anos se nada tivesse dado certo na minha vida aí eu me converto e viro missionária e vou pra África e eu orava isso de verdade eu falava isso de verdade eu falava vou ser missionária você 40 anos se eu não tiver feito nada na vida não casado não tido nada na vida tudo errado eu dou o resto da minha vida pro Senhor e sabe o que? eu tô há 10 dias de fazer 40 anos e eu virei missionária com 22 e eu vivo os melhores anos da minha vida a cada vez melhor eu não tenho que entregar o resto da minha vida pro Senhor por medo eu tirei o leste e falei quer saber? eu quero é Deus e eu tô aqui hoje compartilhando história com vocês falando do mesmo Jesus que falou com Nicodemus falou Nicodemus não adianta tu ficar preso Nicodemus não adianta tu ficar pensando na religião tu tem que nascer do Espírito tem que ser uma nova criatura uma nova criatura não é uma versão gospel da tua velha é uma nova uma água nova Deus quer derramar água nova lembra do exemplo do Nescau não dá tem que derramar o velho porque o leite tá azedo sabe por que que Deus não tem renovado coisas na tua vida? porque tem lixo que tem que tirar daí pode ser tire o leste e tire o lixo depende qual é a tua situação tem lixo sabe o que que Deus tá me falando aqui que tem pessoas que precisam liberar perdão porque esse perdão que tu tá retendo tá te matando aos poucos é veneno você tá comendo veneno perdoa ah porque eu fui abusado homens aqui o Espírito Santo me mostra homens que foram abusados tocados indevidamente sabe o que não tava no teu controle mas hoje você tá no controle da tua vida de liberar perdão e dizer eu vou decidir seguir em frente ou ficar olhando pra trás e se fazendo de vítima não vai adiantar e outra também não contar pra ninguém também não vai adiantar isso que tem pessoas aqui que precisam se abrir pastores pastores não se impressionem se pessoas vierem procurar vocês pra confessar pecado e também não se pressionem em ter a solução e também vocês não criem expectativa nos pastores que agora eu vou contar pro pastor ele vai ter a solução pro meu problema não porque a solução tá em Deus mas você precisa dividir você precisa contar nem que seja pra você mesmo ouvir a sua voz falando eu não sei qual que é o teu problema eu só sei que Deus quer te levar como vento e tem coisas te prendendo o que é nascido do Espírito ele solta ele fala olha Deus vai fazer como é que vai ser não sei como é que vamos pagar também não sei ah como é que eu vou chegar lá também não sei só sei de uma coisa Deus mandou e vou não é ser inconsequente eu não tô te chamando pra ser inconsequente eu tô te convidando a você aprender a depender de Deus porque Deus quer ser o vento e você é a pipa uma coisa sem a outra não funciona precisa de vento e precisa da pipa é pipa que fala aqui ou é pandora é pipa precisa dos dois Deus quer levar você Deus quer te tocar como um violão esse violão aqui ele não sabe porque que tá saindo som dele ele só sabe que tem alguém tocando e tá fazendo barulho ele o violão ele não tem dom nenhum de fazer som se alguém não tocar você é um violão e Deus quer tocar em você hoje e extrair uma melodia de você deixa ele te tocar nas áreas fecha seus olhos deixa ele te tocar nas áreas que você tem escondido deixa ele te alcançar nos lugares escuros e trazer luz eu te chamo pra luz nessa tarde eu te chamo pra luz eu ministro luz nas tuas áreas escuras na tua memória eu ministro agora que a tua memória tá sendo lavada com o sangue de Jesus e Deus tá falando pra você tá tudo bem ele tá contigo ele te segura na mão ele tá dizendo pode soltar solta as amarras eu ministro agora na tua vida libertação libertação na mente libertação nas emoções cura no teu físico cura nas emoções cura nos teus ouvidos que os teus ouvidos espirituais sejam abertos nessa tarde se você quer ouvir Deus falar com você põe a mão nos teus ouvidos e fala Deus fala comigo ministra sobre você mesmo ore por você fala Deus eu quero ouvir a tua voz fala no meu espírito muda o meu coração põe a mão no teu coração começa a orar pelo teu coração e fala coração aprende a perdoar minha alma aprende a esperar em Deus se o teu problema está na tua boca põe a mão na tua boca e começa a falar Deus me ensina a falar as palavras certas me ensina a falar o que te agrada agora querido se o teu problema é na mente põe a mão na tua cabeça e começa a falar eu tenho a mente de Cristo eu tenho a mente de Cristo e eu sou renovado pela transformação da minha mente e a minha mente é transformada pela palavra e eu decido nessa tarde começar a ler mais a palavra começo a orar por você eu não vou descer e botar a mão em você eu não vou fazer um apelo pra você vir aqui na frente se você está esperando eu te convidar pra vir aqui na frente Deus é Deus de longe Deus de perto Ele te toca aí não tem nada que eu possa fazer por você se Deus não te tocar e quer que eu te tocar não vai fazer diferença nenhuma então ser alcançado agora onde você está Espírito Santo de Deus vem Espírito Santo de Deus vem Jesus chama Ele mostra-nos o coração do Pai mostra-nos o coração do Pai o Espírito Santo de Deus vem ele quer te mostrar o coração dele onde eu vou morar onde eu vou morar onde a minha casa está sinta o abraço do Senhor onde eu vou morar vem perto de ti pra sempre de sempre onde eu vou morar onde a minha casa está onde eu vou morar vem perto de ti vem perto de ti pra sempre que faz disso a tua oração Espírito Espírito Santo de Deus vem sobre nós vem sobre nós mostra-nos o coração mostra-nos o coração do Pai mostra-nos o coração peça pra Ele Espírito Espírito Santo de Deus vem sobre nós mostra-nos o coração mostra-nos o coração do Pai só tu conheces mostra-nos o coração onde eu vou morar onde eu vou morar onde a minha casa está onde eu vou morar onde eu vou morar vem perto de ti pra sempre sempre onde eu vou morar onde eu vou morar Vem perto de ti, pra sempre e sempre Onde eu vou morar Onde a minha casa está Onde eu vou morar Vem perto de ti, pra sempre e sempre Dá-me intimidade Deixando ouvir o teu som O teu sonho O teu desejo pra mim Como eu sou aos teus olhos Quero saber Como me vês Ensina-me os caminhos E eu seguirei Estende teu manto sobre mim Tua voz deixa-me ouvir Tua voz deixa-me ouvir Teu coração bateu Leva-nos mais perto, Senhor Estende teu manto Estende teu manto Sobre mim Sobre mim Tua voz deixa-me Ouvi-me ouvir Teu coração bateu Bateu Ali o meu coração Ali o meu coração Ali o meu coração com o teu Senhor Estende teu manto Sobre mim Sobre mim Estende teu manto Sobre mim Tua voz deixa-me Ouvi-me ouvir E ouvi-me ouvir E ouvi-me ouvir Onde eu vou morar Onde eu vou morar Onde eu vou morar Onde a minha casa está Onde eu vou morar Bem perto de ti Pra sempre Mais uma vez Mais uma vez Onde eu vou morar Oh, aleluia Onde a minha casa está Onde eu vou morar Bem perto de ti Pra sempre E sempre Uh! Aleluia! Te adoramos Jesus Pelas suas verdades Sobre nós